Uma mulher com roupa de enfermeira, grávida e com um bebê no colo, sai de uma nuvem de fumaça no dia 13 de dezembro de 1968. Eis a sequestradora como ela era na época. Depois de ver essa foto, o marido Carmo e seus filhos afirmaram com toda segurança era esse o rosto que a ladra de crianças tinha no passado. E a partir dessa foto, graças a um programa de computador, dá pra imaginar como ela seria agora. A sequestradora de Lindalva Ferreira da Silva deve ser assim. Ainda bem que essa não parece tanto comigo. Que a outra, mais nova. Olha lá, Zé Carlos, é minha cara. Gente, ainda mais desse jeito. Grávida e com roupa de enfermeira. Lembra, meu amor? Que loucura. Bento, sim. Eu lembro perfeitamente. Será que pegaram uma foto minha, Zé Carlos? E fizeram uma montagem? Ou se foi isso, eu vou processar todo mundo. Porque veja só, estão achando, estão falando que eu sou uma ladra de crianças. Estão me confundindo com uma bandida. Com uma sequestradora. É uma loucura. Um pouquinho só, espera. Espera aí. Não é uma coisa de louça. Não é a minha mulher que está diante de mim. É o demônio. É o diabo em pessoa. 13 de dezembro de 1968. Não precisa nem me dizer onde você estava naquele dia. Eu me lembro perfeitamente. Claro que sim. Claro que eu me lembro. Como é que eu poderia esquecer, Nazaré? Aquela mulher. Aquela enfermeira grávida com a criança nos braços. Eu te vi. Nesse mesmo dia. Vestida desse mesmo jeito. Meu amor, não sou eu. E também te vi depois. Ela é parecida comigo, mas não sou eu. Eu te vi depois. Já sem a barriga e com a criança nos braços. Por Deus do céu. 1968. Você me fez acreditar. Que aquela criança era a nossa filhinha que tinha acabado de nascer. Meu amor. Nossa filhinha. Meu amor, mas você está muito nervoso. Zé Carlo. Zé Carlo, fica calmo. Olha o teu coração. Você tem que... Para com isso, Zé Carlo. Olha o teu coração. Você está sob tratamento, Zé Carlo. Eu sei. Eu não quero saber. Eu não queria nem estar vivo neste dia. Eu não queria assistir isso que eu achei. Eu não queria. Não fala isso nem brincando. Você não tem o direito de fazer isso. Não faz isso comigo. O que essa gente está falando na televisão é uma brincadeira de mau gosto, Zé Carlo. É uma armação. Você não está vendo o que é isso? Zé Carlo. Cala a boca. Tudo isso que jogaram na minha cara deixou as coisas bem claras para mim. Isso significa que você me enganou. Você fez com que eu deixasse minha mulher, a minha filhinha verdadeira, para ficar contigo. Isabel. Isabel nem ao menos tem meu sangue. Ela é tua sim. Não, não é. É mentira tua. É mentira tua. Você só sabe mentir. Nazaré. Você roubou minha vida. Isso não é verdade, meu amor. Eu não roubei, eu não menti. Eu não roubei nada. Pelo contrário. Fui eu que me entreguei, Zé Carlos. Eu te dei toda... Toda a minha vida. A minha alegria. A minha juventude. Eu dei tudo para você, Zé Carlos. Como é que você pode falar uma coisa dessas? Zé Carlos, Zé Carlos, como é que você vai? Eu estou falando com você. Vamos parar com essa loucura agora. É só desligar essa televisão. Pronto. E fingir que nada disso está acontecendo. A gente pensar que isso é apenas besteira. Que estão falando bobagem. Isso é apenas uma pegadinha que estão fazendo. Vamos parar com isso. Você sabe o que eles querem? Eles querem acabar com a gente, com a nossa união. Eles não podem ver ninguém feliz, Zé Carlos. É isso. Eles não... Zé Carlos, onde é que você vai? Zé Carlos? Zé Carlos? Onde você vai, Zé Carlos? Eu vou denunciar com você. Eu vou contar para todo mundo.